E por falar, Bruna, trouxe uma informação aqui agora de idosos, idosos, né, que acabam votando também, levando um tempo maior, o que acaba atrasando um pouquinho. A gente tem um exemplo, olha só, aqui em Curitiba, um senhor de 95 anos, deu um exemplo e tanto, olha só, o seu Antônio Virmonde, que é morador do Lar de Idosos, recanto do Tarumã, e apesar dessa idade avançada, ele fez questão de votar hoje. A votação foi no próprio Lar de Idosos, e no final da votação, ele foi, claro, aplaudido e também cumprimentado pelo próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Lembrando que nesse ano, em 2022, é o primeiro ano que as urnas eletrônicas foram colocadas em espaços como esses, né, que é o Lar dos Idosos, asilos e também hospitais. A Bruna trouxe pra gente informação de Londrina, com votação lá no hospital, com mais de 50 pessoas votando lá, Então, essa é uma novidade da votação desse ano.